Qual é a razão social da sua empresa? A razão social da minha empresa é uma pergunta forte, né, Adriana? Seja você bem-vindo a mais um Negócios em Foco, nosso encontro semanal com o mundo dos negócios. Mais uma vez trazendo um segmento diverso para que você se inspire e comece a entender quais são os caminhos que você pode desenvolver na sua jornada. E hoje nós vamos falar de fotografia. Atenção fotógrafos, vocês que estão em começo de jornada, que já se posicionam, entender o que um outro profissional da sua área faz pode trazer para você ainda mais percepção de como evoluir no mundo dos negócios. Nós trouxemos hoje o Jeff Amaral. Ele é mineiro, 28 anos de idade, já fotografou marcas importantíssimas, já fotografou no Festival de Cannes, já fotografou no Festival de Veneza. Enfim, ele está pelo mundo inteiro fazendo as suas fotografias e principalmente entregando o seu melhor para os seus clientes voltados para o segmento da moda. História especial, conteúdo especial para você, nosso espectador que está sempre acompanhando o nosso programa. Jeff, muito obrigado. É um grande prazer ter você aqui hoje. Obrigado por ceder um espaço da sua agenda para a gente poder bater esse papo. É um prazer todo meu, Adriano. Estou super feliz de estar aqui conversando com você. E vamos contar um pouquinho dessa história, né? Com certeza. Com certeza. Jeff, essa área da fotografia, a gente sabe que ela é muito importante. Ao longo dos anos, ela atravessou por vários períodos diferentes, vários formatos diferentes de introduzir aí a fotografia na nossa vida. E eu queria que você trouxesse, claro, além da percepção do quanto a fotografia é importante, mas principalmente como que o Jeff encontrou, se encontrou nesse mundo, né? Qual é a história que você conta da sua história? Eu sempre gostei muito de moda, sempre consumi muito conteúdo de moda. Quando eu era criança, adolescente, assim. E eu também sempre gostei muito de tecnologia. Mas eu não entendia que seria esse o mercado, né? Eu digo que a profissão me escolheu. A minha irmã estudou fotografia. E, na sequência, ela foi morar fora, não deu continuidade na carreira dela como fotógrafa. E esse que me surgiu, né? Essa oportunidade de fotografar para uma amiga minha de Belo Horizonte. E eu falei, olha, eu tenho uma câmera em casa, mas eu não sei mexer nela. Mas a gente pode tentar. E aí eu comecei fazendo umas fotos dela, assim. Realmente não sabia mexer na câmera. E eu fui me desenvolvendo dessa forma. Ao longo do período, né? O Instagram foi uma ferramenta muito forte, né? Que explodiu, assim, de repente. Me lembro que a Tassianabe estava acabando de ser, assim, uma super influência. Era considerada uma super influência nessa época. E abriu a porta, né? Para que novas pessoas também quisessem trabalhar como influenciadoras digitais. As marcas entenderam o potencial que as redes sociais tinham, né? Sobre vendas, sobre poder vender os produtos, sobre divulgar os seus produtos. E, nisso, algumas marcas do Prado, né? Em Belo Horizonte, começaram a me convidar para cuidar do Instagram delas. Fazer o Instagram delas. Então, nessa época, eu comecei como social media, né? Eu gerava conteúdos, eu fotografava. E eu também fazia toda a parte de planejamento, de organização desses posts, né? Das publicações. E isso tomou uma proporção... Eu tinha 16 anos. Isso tomou uma proporção que eu não esperava. Porque o Prado é como se fosse Bom Retiro aqui em São Paulo. Só que em Belo Horizonte. E, a partir dessa primeira marca, outras marcas começaram a aparecer. E, quando eu tinha 17 anos, eu já estava, assim, atendendo, fazendo esse serviço para várias pessoas. E eu nunca mais consegui sair disso, né? Depois, eu comecei a vir fazer alguns eventos em São Paulo. Antes de você contar esse ponto aí da sua trajetória em São Paulo. 17 anos, começou com 16, né? Teve o primeiro contato com 16. Logo na sequência, com 17. Muitas pessoas que assistem, a gente, claro, são empresários, tem um perfil de idade maior. Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar também na audiência. Está buscando, sim, entender para iniciar a jornada. Iniciar a carreira. 16, 17 anos, apesar de... Hoje a gente vê as pessoas muito evoluídas, né? Fisicamente falando. Mas ainda são muito novas, mentalmente. Como você se sentia com 16, 17 anos, iniciando com essa responsabilidade? O que foi para você, ali, esse momento de começar a empreender? Para mim, foi um despertar de comprometimento. Eu assumi muita responsabilidade, de fato. Eu era muito novo. Eu ainda estava no colégio, ainda estava fazendo ensino médio. Depois, fui para a faculdade. Então, eu tinha realmente muita responsabilidade. Então, eu observei que o meu tempo estava cada vez mais escasso. E que eu tinha que, de fato, me dedicar. E que eu tinha, de fato, uma oportunidade de crescimento dentro desse mercado. Porque era tudo muito novo para todo mundo. Era muito novo para mim. Era muito novo para as marcas também. Estavam se adaptando a como trabalhar, divulgar os seus produtos no Instagram. Então, esse processo foi realmente de disciplina. Foi me encaixar nessa disciplina. Me encaixar de que, realmente, mesmo que, às vezes, no início, a gente está um pouco perdido. Mas se comprometer a entregar sempre o melhor. Sempre dar uma atenção que o cliente precisa. Entender o que ele precisa. E eu tento oferecer o seu melhor. Acho que esse foi o meu primeiro despertar sobre empreender. Acho que, em um determinado momento, quando eu já tinha um número X de clientes. E eu estava realmente observando o meu tempo cada vez mais escasso. Foi aí que eu comecei a olhar com esse olhar de empreendedor. De falar, olha, eu preciso ter pessoas que possam me ajudar no operacional. Às vezes, funções que são, entre aspas, simples de fazer. Mas que tomam bastante tempo. Então, acho que foi aí o meu despertar para o meu lado empreendedor. Se, até hoje, anos depois do início do Instagram, as marcas ainda têm dificuldade de se posicionar. De entender como participar das redes sociais, divulgar seus produtos. Eu imagino, nessa época, que era tudo bem rudimentar. Tudo muito novo. Determinava, assim, acho que criatividade, inovação. Mas o básico já era alguma coisa que iniciava ali a imagem da marca. Com 16, 17 anos, ter essa responsabilidade, eu entendi que disciplina foi o seu principal elemento de transformação nessa época, né? Sim, completamente. Até porque eu tinha outras funções ali. Eu tinha faculdade. Com 16 anos, eu estava no colégio ainda. Então, realmente, a disciplina é saber separar o tempo para fazer cada coisa, atender cada cliente, desenvolver o material de cada cliente. Porque não era só fazer a foto, né? A fotografia não é só fazer a foto. Eu brinco que eu falo que o meu trabalho nunca acaba quando ele termina. Ele nunca termina quando ele acaba. Então, sempre tem o pós. E isso toma bastante tempo. Então, para uma coisa não comprometer a outra, realmente, eu tive que ter muita disciplina. Para conseguir entregar o trabalho desses clientes e conseguir crescer e ganhar respeito, né? Nessa área. Porque eu acho que um cliente feliz, ele pode te indicar, ele pode te trazer mais 10 clientes, né? Mas um cliente triste complica um pouco a situação, né? Então, a reputação, né? Fazer um trabalho bem feito, fazer um trabalho com dedicação. Eu até postei uma frase esses dias que fala sobre a dedicação é a mãe da boa sorte. Uau! Muito boa! Eu tive essa boa sorte porque eu fui muito, muito dedicado. Continuo sendo dedicado. Eu estou anotando essa frase aqui porque realmente é muito boa. A dedicação é a mãe da boa sorte. Perfeito. Mas eu sei que sorte, ela é, como foi dito aqui, é relacionada à dedicação. Tem uma outra frase que é muito nesse sentido, né? Eu sempre tive muita sorte. Todas as vezes que a sorte me procurou, ela me encontrou trabalhando, né? Então, eu entendo que você foi muito disciplinado ao longo desse tempo e tomou uma decisão muito importante que foi a sua vinda para São Paulo. São Paulo é uma terra, para quem está nos assistindo de fora, talvez não conheça São Paulo ainda, de muitas oportunidades, porém ela é extremamente agressiva. Sim. Ela é... tem muitos impactos para quem vem para cá e às vezes vem sem um sonho muito bem estruturado, sem ter se identificado. Quando você tomou a decisão de vir para São Paulo, você já tinha se identificado com a sua área ou ainda veio para buscar alguma inspiração para continuar o seu trabalho? Eu sempre achei São Paulo uma cidade incrível, assim, né? Eu sou de Belo Horizonte e a primeira vez que eu vim para São Paulo, eu achei uma cidade incrível, né? Esses prédios enormes, essa coisa toda, essa diversidade que a gente tem aqui. A primeira vez que... eu vim para o São Paulo Fashion Week com essa minha amiga Ana, que foi a primeira pessoa que eu fotografei na minha vida, foi ela, com aquela camerazinha lá no início e a gente veio para o São Paulo Fashion Week, essa foi a minha primeira vez. E, na sequência, eu comecei a vir fazer alguns outros trabalhos. Então, vinha, voltava, vinha, voltava. Continuando dando desenvolvimento ao meu trabalho de social media em Belo Horizonte, conheci uma pessoa, que é a Giovana, que hoje em dia é minha sócia. Nesse quesito... Além da fotografia, eu também tenho uma agência que desenvolve, faça redes sociais, cuida das redes sociais, faça despreocupar, aguarda, coisa toda. E aí eu comecei a vir bastante com ela, ficava, tipo, uma, duas semanas aqui, voltava para Belo Horizonte. E quando, de repente, eu vi que todas as minhas fotos estavam aqui. Então, não foi uma coisa, tipo, vou me mudar para São Paulo amanhã. Foi uma coisa que aconteceu de forma muito natural. Eu fui pegando vários trabalhos aqui, e o meu tempo cada vez mais aqui, sempre mais aqui. Quando, de repente, minhas roupas estavam todas aqui, eu já estava criando as minhas raízes aqui. Eu falei, mudei, né? Não vou mudar para São Paulo. De repente, mudei. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E o mercado, realmente, é muito extenso, é muito grande. Você tem uma segmentação gigantesca. E, ainda assim, as pessoas aqui em São Paulo, nessa época, já tinham uma mente mais aberta de que elas precisavam se posicionar nas redes sociais. Então, eu comecei, de fato, trabalhando com moda. Hoje é o meu foco. Mas eu comecei a atender profissionais de outros segmentos. profissionais que queriam se posicionar na rede social. Então, eu comecei a atender dermatologistas, médicos, pessoas, no geral, da área da saúde. Engraçado que até advogados, assim, a gente acha que não naquela época, assim, mas advogados. Então, eu abri bastante meu leque e fiquei aqui em São Paulo. Qual foi o primeiro impacto para você em São Paulo? Qual foi a coisa que mais te marcou na sua chegada aqui? Sinceramente? Olha, eu me lembro que fiz um job aqui em São Paulo e eu ganhei em um dia o que eu demorava um mês inteiro para ganhar em Belo Horizonte. Então, isso foi um termômetro muito interessante para mim. Porque, bom, a gente não é preciso de dinheiro, a gente busca dinheiro. Reconhecimento profissional também é dinheiro, né? Então, isso, para mim, foi um impacto muito forte. Quando você recebeu essa bolada do dia, que era o mês anterior, quais foram as primeiras coisas que você pensou? Por exemplo, você enxergar que existe tanta possibilidade assim, ao mesmo tempo que te assusta, né? Porque você tem um caminho todo pela frente. Se eu posso multiplicar isso, mas como vai ser? O que eu vou fazer? Quais serão as minhas estratégias? E tem gente que não, não, cara, eu já nasci para isso, era isso aqui mesmo, agora realmente eu me encontrei? O que você pensou logo de cara? Eu enxerguei uma oportunidade de crescimento, de fato. Assim, de repente eu estava numa cidade gigante, com milhares de oportunidades e eu entendi naquele momento que eu precisava conhecer pessoas. Eu precisava, o famoso network, né? Eu precisava desenvolver relacionamentos dentro, nos lugares certos. Então, eu comecei a frequentar os lugares certos para conhecer pessoas. E, através disso, eu fui expandindo a minha rede de relacionamento, né? Eu sou mineiro, a Minas é muito forte na moda, né? E muito acolhedora também. Sim, e eu acabei encontrando muitos conterrâneos aqui. E isso foi muito importante para mim, isso me ajudou bastante. Network, com certeza, principalmente numa cidade como São Paulo, é um dos pontos principais. Talvez pessoas que vieram para cá e não deram certo, ou voltaram para a sua cidade de origem e depois entenderam essa dinâmica, conseguiram prosperar. Dentro da sua área, o network, ele é muito forte? O que aconteceu? Quais foram os seus relacionamentos mais importantes ali no início da tua jornada para conseguir fazer você alavancar? O network é importantíssimo, assim. Acho que em qualquer área, o network é muito importante, né? Mas, principalmente, nesse cenário da moda, eu acho que entrar não é uma coisa tão fácil, sabe? A Giovana, que é minha sócia, já conhecia, né? Por exemplo, uma pessoa que, para mim, foi uma maior faculdade, para mim, que é a Érica, que é uma guia. A Giovana, que é a minha sócia, já conhecia a Érica. A Érica, nessa época, tinha a Mares, né? Que ficava ali na Consolação, uma multimarcas de marcas internacionais, nacionais. Ela visita os sete mares e faz uma curadoria de marcas inéditas, assim. E ela realmente foi uma faculdade para mim. Eu aprendi muito com ela. E dentro, obviamente, da loja dela, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que me abriram outras portas. E aí é aquela história, né? Uma porta se abre aqui, uma porta se abre ali. E, de repente, essas raízes se criam e você começa a dominar um pedaço ali do mercado. Então, esse período foi um período muito importante para o meu desenvolvimento como profissional, entendedor de moda, de aprimoramento do meu olhar de moda e também para abrir relacionamento, fazer network. O que você considera mais importante? Principalmente no começo da carreira, a gente tem o hábito de aceitar todos os trabalhos, né? O que apareceu, eu estou pegando porque eu preciso me posicionar. Você considera hoje, olhando toda a sua trajetória, ter sido especialista num segmento ou ter aberto muito o leque e talvez seja realmente a melhor forma de começar? É melhor eu me posicionar com aquilo que eu quero tentar buscar esses caminhos ou eu aceito tudo mesmo? O que você acha mais viável para quem está começando? É, durante esse processo, assim, é muito importante entender qual é o nosso posicionamento, né? Entender o nosso posicionamento pode ser diferente do posicionamento que nós estamos no momento, né? Então, naquela época, eu também aceitava muitos trabalhos, eu precisava expandir a minha carta de clientes, eu precisava, precisava de fato trabalhar, eu precisava ver esse crescimento acontecer. Então, eu abri, de fato, meu leque, naquele momento isso foi muito importante, até pela questão do network também, né? Mas, ao longo desse processo, entender qual era o meu posicionamento, o que, de fato, eu gostaria de fazer, qual seria o meu foco, a minha meta, o meu caminho, isso foi muito importante. Demorou um pouquinho para entender qual era esse caminho, mas, ao longo desse tempo, eu entendi que eu gosto muito de trabalhar no estúdio. Então, eu já me desgastei muito com trabalhos externos, assim, é legal fazer trabalho externo, mas é um pouco desgastante para mim. Eu gosto de trabalhar no estúdio porque eu gosto de controlar, eu consigo controlar melhor a luz, eu gosto de controlar, de brincar com isso tudo, além do conforto que a gente tem no estúdio, né? O ar-condicionado, além disso tudo. E também as imagens em si. Eu acho que a gente pensa assim, ah, vamos fazer no estúdio, às vezes é só um fundo branco, mas dá para criar tanta coisa. A criatividade, ela consegue fluir de uma forma tão incrível. E, cada vez mais, eu fui me apaixonando por desenvolver a minha técnica no estúdio. Então, hoje em dia, o meu posicionamento é esse, né? É atender pessoas, clientes, marcas de moda. Atendo pessoas também que fazem posicionamento profissional de carreira. Inclusive, sou um dos seus clientes, né? Sim. Gosto muito. Levo essas pessoas, né? Igual você foi, você teve essa experiência lá no estúdio. Eu me divirto porque a gente consegue criar diferentes cenários, a gente consegue passar diferentes mensagens, às vezes só num fundo branco. Então, eu me posicionei dessa forma. Gosto muito disso, do que eu faço. Mas, até chegar nisso, eu quebrei bastante minha cabeça. Sempre tive uma impressão do mercado da moda ser um mercado extremamente rigoroso, que mexe muito, talvez até com o psicológico das pessoas, porque as modelos, elas têm toda aquela ditadura da moda, e tem que estar alinhado, tem que... Posso estar falando errado aqui, tá? Estou me colocando numa posição de espectador distante. Tive a experiência com você, você fez as fotografias, eu me senti super à vontade. Como você desenvolveu essa habilidade de ter as pessoas à vontade? Talvez até uma circunstância de posição. Porque eu imagino que as modelos, no ensaio, super importantes, são muito pressionadas. Esse diferencial, que é tão importante para a sua profissão, como você desenvolveu isso? Foi treino, talento natural? Conta um pouquinho dessa dinâmica. Eu acho que é empatia. Empatia. Eu falo que, assim, a experiência... A concorrência em São Paulo é muito grande. Fotos maravilhosas, você vai encontrar X, milhares de profissionais que vão te oferecer um bom trabalho. Mas a experiência que a pessoa tem ao fotografar com você tem que ser diferente. É o diferencial. Essa questão de você deixar as pessoas à vontade na frente da câmera, isso é um grande diferencial. Porque a pessoa se solta. Às vezes, não é uma modelo profissional. Às vezes, a pessoa não sabe o que fazer. Ela está ali na frente da sua câmera, ela não sabe o que fazer. Então, quanto mais a vontade essa pessoa se sentir na sua frente, quanto mais empatia você sentir em deixar essa pessoa à vontade, em acolher ela naquele momento, que às vezes é de pressão, como você falou, principalmente para pessoas que estão ali na frente da câmera, é sobre empatia, é sobre tratar bem as pessoas, é sobre acolher as pessoas. A gente estava até brincando, falando que mineiro é muito acolhedor. Eu acho que talvez seja um pouco disso também. Está relacionado aí à origem do sangue, né? Pode ser. Legal. Como você enxerga o mundo da moda agora? Porque é um mercado, como você disse, extremamente disputado. É um mercado muito importante. Só que a gente sabe que existem muitos movimentos diferentes. Existe muita coisa mudando. Acho que desde a forma de fotografar à forma de se vestir. O que você enxerga para o futuro? Tem espaço ainda nesse mercado ou não tem? Dá um pouquinho do cenário geral para a gente. Com certeza tem muito espaço. A moda acompanha a nossa sociedade. Então, a gente tem passado por grandes transformações sociais. Até inclusão social. Isso tudo reflete muito na moda em todos os aspectos. Sobre as roupas, sobre novos profissionais que surgem e que de repente explodem. Então, com certeza, tem muito espaço nesse mercado da moda. Acho que você, tratando bem as pessoas, você entendendo onde você quer chegar. Mesmo que, às vezes, os ambientes sejam um pouco hostis, você, com certeza, vai ganhar o seu espaço e vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Até para fotografia você enxerga isso. Hoje, para eu me posicionar como um fotógrafo, por exemplo, preciso estar agenciado em alguma empresa. A sua empresa tem possibilidade, talvez, de apresentar alguns trabalhos. Digamos que eu comecei do zero a fotografar agora. Estou aprendendo ainda esse processo. Como é empreender nessa área? Eu acho que essa questão de estar nos lugares certos é muito importante. Frequentar os lugares da moda, por exemplo. Às vezes, é um desfile ou é um evento. Seguir pessoas no Instagram. Consumir esse conteúdo. Saber o que está acontecendo. Às vezes, um fotógrafo tem uma câmera em casa, uma pessoa tem uma câmera em casa e não sabe como começar. Começar desenvolvendo um platform, desenvolvendo ideias, colocar a atividade para fluir mesmo. Quando você tiver a oportunidade, você apresenta esse trabalho. Falar, olha, eu faço essas fotos, desenvolvo esse trabalho dessa forma. E ir atrás, realmente, de encontrar pessoas dispostas a vender o seu peixe. É vender o peixe, né? Tem tantas marcas, tem tantas lojas, tanta gente que precisa de conteúdo. Às vezes, que não seja para e-commerce, às vezes, que seja só para Instagram, porque Instagram é uma grande ferramenta de vendas. Então, tem tanto mercado, tem tanta gente precisando de profissionais, às vezes, com um custo-benefício melhor, porque, às vezes, são empresas menores. Então, realmente, você tem uma loja na esquina da sua casa? Tem, algumas, né? E aí, você procura essa loja no Instagram. Vê se o Instagram dessa loja está bacana. E vai lá, conversa com o dono ou o gerente, fala, olha, gostaria de propor uma... De fazer algumas fotos para vocês, para que vocês tenham um resultado maior de vendas. E começa assim. Eu acho que começa assim, sabe? Buscando, realmente, e desenvolvendo trabalhos. O importante é começar. Tem que fazer isso. Talvez buscar demanda primeiro e adequando a forma que você trabalha de acordo com aqueles trabalhos que você mais se identifica. Exatamente. Vamos buscar demanda. Às vezes, fotografar alguém em uma foto profissional. A experiência faz acontecer, né? Eu já quebrei bastante a cabeça. Tinha momentos que eu não sabia nem o que fazer. Assim, falei, ah, meu Deus, o cliente quer isso e agora. Né? E a gente vai ganhando experiência. Né? Eu me lembro, eu ficava sempre muito nervoso. Às vezes, quando eu ia pegar um trabalho de uma marca que, para mim, era grande, assim. E eu ficava nervoso. E eu fui ganhando experiência. Isso foi se acalmando, sabe? Então, para mim, começar a empreender é isso, né? É você ir atrás das suas demandas. É você saber o que você quer, né? Oferecer para aquele cliente. E encontrar quais são as... Eu não diria nem deficiências, assim. Mas toda empresa, ela precisa de alguma coisa. Né? E é aí que você se encaixa. Isso que essa empresa precisa. Então, o que você pode trazer de solução para aquela empresa, né? No mercado da fotografia, eu acho que se encaixa um pouco nisso. Essa premissa é muito importante, né? Toda empresa, toda pessoa precisa de alguma coisa. A grande questão é entender o que ela precisa e se eu tenho habilidade para entregar o que ela precisa e até surpreender. Porque é o que você disse, né? Um trabalho, um bom trabalho para gerar indicações, network, boas conexões. O teu trabalho te representa, né? Ainda mais quando a gente fala de imagem. As pessoas vão avaliar, obviamente, aquilo que visualmente teve impacto para elas. Então, uma boa foto gera essa transformação. Sim. Completamente. Bom, tem muitos profissionais que focam bastante, por exemplo, em campanhas que são conceituais, que trazem mensagens e, às vezes, até mesmo imagens que causam uma certa estranheza. Isso é bacana. Isso é arte. Em contrapartida desse mercado, existe um mercado que consome o comercial, fotos comerciais. Elas estão ali para vender um produto. Eu acho que eu me encaixo muito bem nesse segmento, né? A minha fotografia, ela é uma fotografia comercial. Eu quero gerar resultado para o meu cliente. Um cliente que tem resultado, ele sempre volta. Então, a minha fotografia comercial, por exemplo, isso que eu estava falando sobre encontrar uma loja na esquina da sua casa, quantas marcas não precisam de fotos para e-commerce? Quantas marcas não têm, de fato, o objetivo de que eu preciso gerar um conteúdo porque eu preciso vender, eu preciso aumentar as minhas vendas? A imagem cria o desejo, né? Então, acho que é muito nesse sentido. Bem no comecinho do nosso episódio, você disse que tinha um gosto para a tecnologia. E é incrível ver o quanto a tecnologia abriu caminhos, inclusive, para os fotógrafos. Os marketplaces, os e-commerces, modelos informais. Às vezes, a própria vendedora da loja ali agora virou influenciadora do Instagram, está usando as roupas da marca para divulgar os produtos. Você participar desse movimento desde o início, como foi para você? E se você consegue ter uma projeção para o futuro? O que você enxerga também para esse mercado da fotografia? Até informal, eu diria. Bom, quando eu troquei minha primeira câmera, eu senti uma diferença, assim, surreal na qualidade do meu trabalho, sabe? É muito importante, de fato, ir atrás dessas tecnologias, porque elas estão aí para melhorar os nossos resultados e entregar cada vez mais um trabalho bacana. Eu observo essa questão, por exemplo, da inteligência artificial. Acho que muitas pessoas pensam assim, ah, agora vai ser tudo assim. Não, eu não consigo enxergar dessa forma. Eu acho que, de fato, isso abre margem para muitas novas pessoas, a tecnologia nesse sentido. Ela abre a possibilidade, por exemplo, uma foto que foi feita no telefone, às vezes uma foto feita no iPhone, num telefone bacana, consegue entregar um super resultado e criar o desejo para um produto. Teve uma campanha agora da Patrícia Bonaldi que foi inteiramente feita com o celular, com o iPhone. Então, você abre uma... Eu acredito que, para o futuro, abre uma nova vertente de profissionais que conseguem desenvolver bons trabalhos, não só com uma câmera na mão, mas que conseguem desenvolver um trabalho e que atende uma demanda gigantesca com ferramentas que são mais simples e são dinâmicas. Hoje em dia, você consegue editar um vídeo numa velocidade super rápida com o telefone. E as pessoas precisam dessa velocidade, porque senão as pessoas perdem o time. Então, eu acho que isso, no meu ponto de vista, isso abre uma nova vertente de profissionais que vão chegar e que vão dominar uma parcela do mercado. E é isso. Depois de todos esses movimentos da sua vida, dessa construção de história, chegar em São Paulo, conhecer a sua sócia, montar o seu negócio, queria que você trouxesse para a gente uma percepção muito importante que, às vezes, o profissional que está começando não tem esse termômetro, porque o processo é muito difícil para você chegar em algum lugar onde você se sinta confortável para continuar crescendo. Quando a sua vida começou a dar certo, quando você verdadeiramente sentiu que, a partir daquele momento, se você continuasse fazendo aquilo que você estava fazendo, você ia continuar crescendo como você cresceu. Essa questão de pensar no cliente, em gerar resultado para o cliente, é uma coisa muito importante. Isso foi um entendimento muito importante. Tem muita gente que faz um trabalho que te recebe mal, às vezes, ou que faz um trabalho mal feito e só quer ganhar o seu dinheiro. Acho que entender, de fato, que você precisa gerar resultados para o seu cliente, entender qual é o seu propósito nisso tudo, é esse divisor de águas. Para mim, entender o meu propósito teve todo um processo para chegar nesse propósito. Mas entender que, além de gerar resultado para os meus clientes, tem clientes que, às vezes, querem melhorar a autoestima. Então, a gente também pensa nessa questão desse propósito envolvido à empatia. Eu recebi um feedback uma vez de uma senhora que ela tinha se recuperado de um câncer e ela usava peruca. e ela me deu o feedback de que ela conseguiu enxergar a mulher bonita que existia dentro dela de novo. E isso me deu um start, assim, muito, muito forte. Porque eu proporcionei uma alegria para aquela pessoa. Acho que o propósito também entra nesse lado mais sensível, sabe? Eu sou uma pessoa sensível. Entender também que a fotografia é uma engrenagem que gera muito emprego. A cada momento que eu fecho um job, por exemplo, vamos fotografar um lookbook, vamos fazer foto de e-commerce. É uma equipe grande trabalhando nisso. E eu observo que, assim, que bacana que eu estou conseguindo ajudar tanta gente a partir da engrenagem que eu estou girando. Sabe? Então, eu acho que isso foi um divisor de águas para mim entender que a minha responsabilidade, o meu papel, não é só fazer uma foto. Existe toda uma cadeia de pessoas ali que trabalham em torno disso. Existe também uma série de sentimentos das pessoas. Então, é um propósito. Cuidar disso tudo é um propósito. Ajudar as pessoas é um propósito muito poderoso. Ajudar uma empresa a vender, ajudar uma pessoa a se sentir melhor, ajudar profissionais, às vezes, que estão começando a se encaixarem, a se inserir no mercado e trazer feedbacks, que é importantíssimo, trazer feedback, porque é assim que as pessoas melhoram. É assim que as pessoas evoluem no trabalho delas. É o feedback. Então, esse foi um divisor de águas para mim, entender isso tudo. A engrenagem que gira e que causa um impacto muito poderoso em pessoas, em empresas. É isso. Ao longo da nossa jornada, principalmente quando a gente decide empreender, um fotógrafo é um pequeno empresário. Ele normalmente não trabalha para ninguém, tem o seu processo 100% autônomo. Imagino que deva ser muito desafiador, porque tem sempre a expectativa do próximo trabalho e, às vezes, são trabalhos pontuais. Então, eu preciso gerar volume para conseguir me manter. Sim. Você talvez tenha algumas experiências até para contar para a gente a respeito disso, né? Não sei se tem alguma que te marcou ao longo da trajetória. Pela minha trajetória, pelo caminho que eu percorri, eu tive uma certa sorte, digamos assim. Porque ela sempre te encontrou trabalhando, né? Foi? Porque ela sempre te encontrou trabalhando. Exato. Mas eu fui... A segurança, a estabilidade sempre foi uma coisa muito importante para mim. O sentimento de escassez é uma coisa que me assusta, assim. Eu tenho medo da escassez. Eu gosto de viver a abundância de tudo, assim. De amor, de dinheiro, de bons momentos. Eu acho que é a qualidade de vida, né? A qualidade de vida é uma coisa muito importante para mim. como eu comecei como social media, eu estava ali fotografando, gerando conteúdo para as pessoas, eu sempre tive contratos que, às vezes, duravam seis meses, às vezes, duravam um ano, às vezes, ficavam ali clientes que fidelizavam e ficavam anos. Então, isso me trouxe uma certa estrutura financeira nesse sentido. Porque, obviamente, você vai fazer um trabalho, vai fazer um job hoje, você vai ganhar aquele dinheiro, e, aí, se você não tem trabalho para o resto do mês, isso é uma coisa que assusta, né? Acho que é um sentimento natural. Se assustar com essa escassez é um sentimento natural. É uma preocupação. A gente tem conta para pagar, né? Então, eu tive essa sorte trabalhando desse veio do empreendedor mesmo. De naquele momento onde eu comecei gerando conteúdo para o Instagram e cuidando da conta daquelas pessoas, daquelas marcas, isso me gerava uma estabilidade financeira porque eu sabia, eu tinha um contrato, eu sabia que durante X tempo eu teria aqueles valores, entrariam na minha conta todo mês. E, de acordo com... Eu sempre pedi 30 dias, assim, de antecedência para eu ter tempo de colocar outros clientes no lugar. Então, eu sempre fui muito precavido nesse sentido. Eu sempre tentei pensar dois passos à frente para não cair nesse sentimento da escassez. Então, eu tinha toda uma estratégia para você conseguir montar a sua carteira, para você conseguir desenvolver a sua estabilidade, porque, afinal de contas, trabalhar com esse problema da escassez às vezes te coloca em uma situação de desespero que você nem entrega um bom trabalho, né? Exatamente. Uma mente cheia de problemas, assim, às vezes impacta no nosso trabalho mesmo, no nosso resultado, né? Então, realmente, teve uma estratégia até porque, por exemplo, quando a gente abriu o nosso primeiro estúdio, a gente era mais uma conta para pagar, né? Aí, contratou o primeiro funcionário, era mais uma conta para pagar. Então, tem que ter esse planejamento financeiro e tem que pensar realmente dois passos à frente. Você tem que estar pensando no futuro e pensando nas coisas que podem acontecer e se prevenir desses problemas, né? Então, tem que ter, sim, essa estratégia financeira. Tem que ter. Senão, se perde no meio do caminho. Bem sendo, então, que hoje você já não é mais um pequeno empreendedor, né? Você já está consolidado no mercado e são 12 anos de carreira. De lá para cá, olhando tudo o que você fez, tudo o que você construiu, a forma como você se posicionou e agora que você tem um negócio, qual que é a razão social da sua empresa? A razão social da minha empresa é uma pergunta forte, né, Adriana? A razão social da minha empresa é gerar resultado. O meu objetivo é gerar resultado para os meus clientes, impactar positivamente as pessoas. É muito disso que eu estava falando antes, né? Eu fico muito feliz quando eu giro uma engrenagem que causa diferentes impactos em diferentes pessoas. para as empresas, meus clientes, né, as marcas que eu trabalho, o meu trabalho é focado em gerar resultado para eles. E para todas as pessoas que eu conheço, modelos, maquiadores, stylists, eu quero cada vez mais trazer oportunidades de trabalho para essas pessoas, eu quero ver o trabalho delas crescendo, eu quero, sabe, eu quero sentir esse crescimento que eu senti em mim, eu quero ver esse mesmo sentimento crescendo dentro dessas pessoas. Então, essa é a minha razão social, essa é a razão social da empresa. O mercado mudou e mudou muito. Quando a gente inverte os papéis e a razão social daquilo que nós fazemos é uma geração de resultado para nós mesmos. Pensando na gente como prioridade, nem sempre a gente consegue atingir algum tipo de resultado. Porque isso que o Jeff acabou de nos dizer aqui, gerar resultado para os outros é fazer com que os outros se sintam bem, com que os meus clientes, com que os meus fornecedores, com que os meus colaboradores se sintam bem com aquilo que eu faço, com aquilo que eu construo e a consequência disso é um crescimento exponencial. Então, se preocupe mais com o processo. Qual é o processo do seu negócio? Geração de resultados para que eles contratam e acreditam nos seus produtos ou serviços. se dessa forma você começar a conduzir a cultura do seu negócio, mostrando para as pessoas que elas são prioridades em todas as áreas, clientes internos e externos, eu tenho certeza absoluta que você em breve vai estar aqui no nosso sofá contando a história da abundância da sua empresa, da prosperidade da sua empresa, da ausência e da escassez do seu negócio, palavra muito forte que o Jeff usou aqui, e você vai conseguir influenciar ainda mais pessoas através das decisões da história que você tem. Eu tenho certeza que é uma história muito importante que talvez ainda está no comecinho dessa construção, mas em breve a gente vai se encontrar aqui nos nossos estúdios para contar um pouco sobre a sua empresa e o seu negócio. Aproveitando, a Náutica Digital que é o nosso grande patrocinador, está situada aqui em Alphaville, um espaço para mais de 130 pessoas sentadas, você pode fazer seus eventos, palestras, processos aqui de podcasts, talk shows que é o nosso formato e muito mais. Descrição do vídeo tem o link da Náutica, perfil do Jeff para você entrar em contato com ele, sou um dos clientes felizes do Jeff, é um grande profissional e todos os detalhes sobre esse vídeo, as informações estão na descrição. Aproveite e se inscreva no nosso canal, deixe um comentário nesse vídeo, se você que é profissional da fotografia ou de outras áreas e quer saber mais sobre como empreender do zero, como foi o caso do Jeff, às vezes até com pouca idade, comenta aqui embaixo que ele vai responder junto com a gente. Jeff, foi uma honra, um grande prazer ter você com a gente, obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Tenho certeza que tem muitas outras coisas para contar, mas ao longo do seu crescimento você vai voltar aqui para trazer atualizações para a gente desse mundo tão importante que é o mundo da moda. Prazer, foi tudo meu, Adriano, parabéns novamente pelo seu formato, adorei. Eu espero que a minha história possa realmente inspirar outras pessoas a iniciar os seus projetos, a correrem atrás das suas oportunidades e é isso, a gente se vê. Com certeza nos veremos muito mais. Como que a gente faz para te encontrar? Meu Instagram é jeffamarau, com Y, J-E-F-F-Y, Amaral. É lá que eu realmente posto os meus trabalhos, mostro muito pouco sobre minha vida pessoal, eu sou um pouco mais discreto, mas é lá que a gente conversa. E o estúdio é aqui em São Paulo mesmo? Sim, Limpinheiros, na Cardeal Arco Verde, 1749, conjunto 94. E vai ser uma honra quem estiver assistindo, quem quiser entrar em contato comigo e desenvolver um trabalho juntos, vai ser uma honra. Posso dizer que eu fiz fotografias nesse perfil mais profissional, executivo, mas ele mesmo trabalhando especificamente com moda, entendeu super bem da minha necessidade naquele momento. O modelo não ajudou muito, mas as fotos ficaram legais. O modelo ajudou sim. Ficaram legais. Você mandou super bem. Obrigado. Tinha várias pessoas, vários empresários ali fazendo fotos com ele também. Então é um espaço super confortável e de verdade, não é porque o convidado está aqui na minha frente não, mas eu acho que é a vez que eu mais me senti à vontade para fazer algo nesse sentido. Porque é um pouco desafiador você pensar, eu vou vender minha imagem através dessas fotos. Então a pessoa me conduzir de forma correta vai ser muito importante. Você fez esse trabalho com maestria. Então muito obrigado mais uma vez. Até breve você de casa. Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira. Até lá.